Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Olha que maravilhosa essa menina! Gente, eu sempre quis participar do Hotel Massafera. Para! Eu que sempre quis fazer uma amizade sincera com você. Eu sou apaixonada pelos seus gifs. Você é a rainha dos memes, Maísa. Pode colocar na bunda? Pode, pode sim. Tá, tudo bem. Gente, sempre aqui no selo de unicórnio, tá? É um sonho de vencer, tá realizado aqui. Você já é um unicórnio. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Eu, quando eu convidei a Maísa para gravar, falei o que a gente vai gravar? Aí eu falei assim, já sei, uma técnica que eu faço muito no meu canal é o Eu Nunca. Então hoje vai ser o Eu Nunca, o pior Eu Nunca de todos. Cheio de catuaba, de vodka... Só que não, né? Só que não. O Eu Nunca com Maísa é com... Danoninho! Eu Nunca menti para não sair com os amigos. Cheers. Cheers. Como é que eu não tinha que fazer isso? É sólido. Cara, eu vou ficar muito louco de bêbada, eu penso que Danoninho não posso. Eu Nunca tirei nota menor que 5 na escola. A cara dela. Isso é entristecedor. Eu sei que vocês estão decepcionados comigo, mas, gente, acontece. Acontece. Um dos melhores rolês, né? Uhum. Eu nunca me arrependi depois de fechar um trabalho. Ai, eu vou no de limão agora, porque eu de morango já tô assim. Ai, muito bom. Cara, não pode misturar. Cara, você vai ter muita ressaca amanhã. Não, não. Não, não. Não, não. É bom dele. Eu Nunca falei no telefone fazendo o número 2. Sim. Revelando meus podres aqui. Nossa, eu tô engordando muito. Eu Nunca repassei o presente. Gente. E eu recentemente fiz isso, né? Mas não vou falar nada. Alguém ganhou muitos presentes de 15 anos. Eu Nunca fiquei com o Youtuber. Você nunca ficou? Não. Eu já tenho. Não, porra. Não, agora eu preciso saber o que é. Hum, que delicinha. Hum, tô ficando bêbada. O Youtuber. Eu nunca editei uma foto no FaceTune ou Photoshop. Sei lá. Olha a Maisa se estigando no FaceTune. Corta. Eu nunca fiz xixi na calça. Eu tenho um problema. Quando eu dou muita risada, já sabe. Você vai xixi? Hum, hum. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu nunca falei disso publicamente. É um tabu na sociedade. Pessoas que já são... Passaram da infância e fazem xixi na calça. Mas, gente. Não é que eu faço xixi em uma poça. Já aconteceu também. Mas a pessoa... Eu tô beitada. Alguém começa a fazer coisa que eu queria. Eu não consigo me controlar. E aí já acontece de... Que desespero. Ai, meu Deus. É péssimo, juro. Galera, antes da última pergunta. Comenta. Cutuca. Compartilha. Vai no canal da Maisa. Vai ter vídeo meu lá com ela também. Compartilha. Fala o que vocês mais gostaram do vídeo. O que vocês não gostaram. O que vocês querem mais. Última pergunta. Eu nunca gravei com alguém que eu não gosto muito. Eu nunca. Ah, quer que eu lembrei do teu ouvido? Cheers. Cheers. Ela ficou bêbada e não lembrava de nada. Ai, gente. Tô muito louca. Daí nenhum problema. Como que é? É. Chamando probleminha. Tchau.